Olá meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Atiliano Deus do Professor Atiliano Estamos chegando aqui em Juazeiro do Norte, na igreja São Francisco E a galera pagando promessa aí Giovanni Nunes E aí, Vitor Fazendo a obrigação Aqui ao redor da igreja Igreja São Francisco Aqui em Juazeiro do Norte No Ceará Galera, todos que chegam Faz a festa Eita, obrigado Obrigado, meu padrinho Ciso Romão Batista São Ciso Romão Batista Do Juazeiro Aqui na igreja São Francisco de Assis Aqui, ó São Francisco dos Pobres Aqui Em Juazeiro do Norte Não Ceará Olha a galera Olha a galera Olha aí, ó Graça alcançada E aí Até a Mel veio hoje, ó Olha ela aí, ó Igreja A minha menininha bonitinha do papá Também veio Olha aí, ó Igreja São Francisco Juazeiro do Norte No Ceará Graça alcançada Promessa paga Obrigado, meu padrinho Ciso Romão Batista Obrigado, São Francisco E olha aí, os romeiros Obrigado, meu padrinho Ciso Romão Batista Eita, São Francisco São Francisco São Francisco Romão Batista Obrigado Juazeiro do Norte Ceará